Oi gente, tudo bem com vocês? Estou começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou gravar 7 dias com meu cabelo Vou mostrar pra vocês tudo que eu fizer no meu cabelo durante 7 dias Então gente, aqui meu cabelo não tá lavado, tá? Nem finalizado Meu cabelo está sujo e eu já comecei a cuidar dele fazendo pré-pull Eu apliquei esse creme aqui, tá até acabando Esse creme aqui por todo o cabelo, no cabelo sujo, que é pra você cuidar do seu cabelo antes do shampoo, né? Ó, você vê, ficou molhadinho de creme, só passei o creme Aí eu vou prendê-lo aqui e deixar uns 15 minutos e depois eu vou lavar com o shampoo Isso é importante, gente, pra não estragar tanto o cabelo com o shampoo, não ressecar Então é muito bom você fazer a aplicação de algum creme ou algum óleo antes do shampoo, pra tratar o cabelo, né? Então gente, eu vou gravar pra vocês, hoje é terça até segunda-feira, mostrando tudo que eu fizer nesse cabelo, tá bom? Então espero muito que vocês gostem Então é isso, agora eu vou deixar agindo aqui e daqui a pouquinho eu volto Pra mostrar pra vocês o que eu mais vou fazer nesse cabelo Então gente, eu já lavei meu cabelo somente com shampoo agora Agora eu vou hidratar o cabelo e eu vou fazer a hidratação caseira Eu coloquei essa máscara aqui, amido de milho Agora eu vou acrescentar mais ou menos uma colher de açúcar E vou acrescentar também um pouquinho de azeite Vou colocar no óleo, é muito mesmo, gente E aí agora eu vou aplicar no cabelo, tá bom? Então meninas, vou estar aqui belíssima com a minha touca chique É, eu já apliquei a máscara, mexe a mexe por todo o cabelo Aí, agora eu vou deixar agir por 30 minutos Aí depois eu vou enxaguar, condicionar e vou finalizar Aí depois que eu finalizar, eu volto aqui e vou mostrar pra vocês Então gente, já terminei aqui, ó Meu cabelo já está finalizado Todo bonitinho já Pra quem quer saber como eu finalizo no cabelo O último vídeo que eu postei aqui, que foi o finalização com o boom definição É como eu estou finalizando o meu cabelo no momento, tá? Quem ainda não viu, quiser saber como eu finalizo Vai lá, dá uma olhadinha E aí, gente, eu vou deixar ele secar assim, naturalmente Eu deixo secar ele pra trás, pra poder não ficar com divisão Aí eu posso jogar ele pra qualquer lado E ele fica assim Aí eu deixo ele secar Agora já são umas 5 horas da tarde Aí, enquanto for a noite, eu mostro pra vocês o que é que eu faço, tá bom? Gente, agora é a noite Eu já tô indo dormir E eu prendo o cabelo assim, ó Com a xuxinha pra tomar banho Mas sem amassar o cabelo Aí eu tiro a xuxinha Tá vendo? O cabelo tá durinho Do creme, bem durinho mesmo Agora, gente, eu não amasso meu cabelo assim, não Eu amasso assim Pra poder evitar o fator encolhimento Aí eu vou amassando o cabelo assim Pro cabelo encolher menos, né, gente? Porque meu cabelo encolhe demais Vocês sabem que eu não amasso ele na finalização E olha como ele define Imagina se eu amassasse, então Iria ficar curtinho, bem encolhidinho Aí eu vou amassando Amassa sem dó, viu, gente? Não tem dó pra mim pra amassar o cabelo não Porque ele não bagunça Quando for amanhã O volume dele tá mais ativado Eu gosto do meu cabelo sempre do day after Sempre quando eu vou sair Eu lavo ele um dia antes Porque no outro dia fica muito mais bonito Do que no dia que eu lavo Aí eu gosto de lavar ele um dia antes Porque também fica muito murchinho, né, gente? Olha, muito murchinho Aí eu não gosto E pronto, gente Meu cabelo fica assim No dia que eu lavo Vem Deixa eu mostrar pra vocês Mas assim Eu não gosto muito pra sair, não Fica muito murchinho Não gosto muito, não Eu gosto dele no segundo dia Então, gente Eu durmo com o cabelo solto, tá? Já tem vídeo aqui no canal Mostrando como eu faço Pra poder dormir com o cabelo Pra ele não bagunçar e tal E eu durmo com ele solto Eu só faço isso no dia que eu lavo Tá vendo? Tá bem bonito Bem definidinho Olha só pra vocês verem Gente, eu tô amando Essa hidratação que eu tô fazendo, tá? Fazem na casa de vocês Me contem depois Você pode usar açúcar ou mel Quando eu tenho mel, eu uso mel Se não, eu uso açúcar E é assim, gente E agora eu vou dormir E eu durmo com ele solto, tá? Então amanhã eu mostro pra vocês Como ele vai ficar Até amanhã Oi, gente Já estou no meu segundo dia Eu não fiz absolutamente nada Quer dizer Pra dizer que eu não fiz nada Eu só dei uma sacudida assim Na raiz do cabelo E pronto Eu não revitalizo meu cabelo, gente Hoje em dia eu não revitalizo mais meu cabelo Eu não faço nada Se ele amanhecer é boa Na manhã é seu Eu amargo Não fico revitalizando cabelo, não E aí, olha pra vocês verem Meu de after Eu não faço nada Ele fica intacto Gente, meu cabelo fica intacto É sério Às vezes as pessoas nem acreditam Mas ele amanhece lindo Bem mais bonito que ontem Fala a verdade, né, gente? Olha pra vocês verem Bem definidinho Olha Bem definidinho Os cachinhos certinhos Meu cabelo não bagunça durante a noite Mas eu tenho cuidado pra dormir, né, gente? Se vocês quiserem ver Dá uma procuradinha aí Eu não lembro mais qual era o nome do título Mas Olha aí pra vocês verem como eu faço Pra ele não bagunçar E eu não durmo com fronho de sete não, viu, gente? Eu durmo com fronho normal E fica assim Eu não faço nada E aí Hoje é só isso Quando eu sinto muito calor Aí eu faço um coque assim Pra cima E pronto Na hora que eu solto também Tá do mesmo jeito E é isso, gente Meu segundo dia Fica assim Já estou no meu terceiro dia E meu cabelo está assim, gente Olha pra vocês verem Tá definidinho Não tá com muito frizz E eu não fiz revitalização, tá? Como eu disse pra vocês ontem Eu não revitalizo meu cabelo Se ele estiver bom Ele vai ficar bom Se não Eu não revitalizo, não E olha pra vocês verem Gente, esse creme é muito bom Se você ainda não usou Teste na casa de vocês Olha pra vocês O que faltou o encoleimento Vai diminuindo também E tá assim Maravilhoso Então é isso, gente Meu terceiro dia tá assim Amanhã eu volto aqui Pra mostrar pra vocês Como vai estar Se vai estar bom ou não Já estou no meu quarto dia E meu cabelo está assim Tá um pouquinho mais frizado Mas olha, os cachos Estão impecáveis ainda, olha Só tá com um pouquinho de frizz Gente, eu quero lembrar vocês Que eu estou no meu quarto dia Hoje é quinta Sexta-feira Hoje é sexta-feira Mas eu estou no meu terceiro DFT Porque a gente conta Eu lavei na terça Mas o meu primeiro DFT É na quarta Então é quarta, quinta e sexta Estou no meu terceiro DFT Mas já é o meu quarto dia Que eu tô gravando aqui pra vocês, tá? E ele tá assim Tá bonito ainda, olha E assim, gente Enquanto o meu cabelo Tá ficando bonito Eu não lavo não, tá? Eu vou deixando aí O dia que eu vejo Que já não tá tão bonita Eu lavo Eu não fico lavando o cabelo Enquanto ele tá bonito, não Aproveito mesmo Então é isso Amanhã Vamos ver como vai amanhecer Se já vai amanhecer bom Ou não E talvez eu lavo amanhã também Vamos ver, né? Então, meninas Estou no meu quinto dia Meu cabelo está assim Tá Tá bem frisadinho aqui na frente Porque eu tenho a mania De ficar desfiando A minha franja, gente Eu me seguro Pra não fazer isso tanto Mas nem era Que não tem jeito Então Hoje é sábado, né? Eu ia lavar meu cabelo hoje Mas Não sei se vocês estão ouvindo aí Tá chovendo bastante Aqui hoje E sinceramente Eu não vou mais lavar meu cabelo Com essa chuva, não Porque ele não vai secar, não E eu não gosto de usar secador Então Eu também nem vou sair, né? Então por mim não tem problema Ele tá assim Qualquer coisa Se eu for sair Eu faço um coque e boas Mas ele nem tá tão ruim assim não Olha pra vocês verem Hoje é sábado Eu lavo meu cabelo terça-feira E olha pra vocês verem Ele ainda nem tá tão ruim assim Tá um pouco frisado aqui na franja, ó Mas eu não vou lavar ele hoje mais não Eu lavo agora Até mostrar pra vocês a hidratação caseira Que eu vou fazer Mas com essa chuva eu não vou lavar não Eu vou deixar pra lavar amanhã Domingo Aí sim eu vou ter que lavar Não vai ter jeito, né? Então amanhã eu venho aqui E mostro pra vocês Qual a hidratação que eu vou fazer nele Tá bom? Até amanhã Então eu estou no meu sexto dia Hoje é domingo Tenho que lavar esse cabelo, né gente? Porque não dá mais pra esperar Olha pra vocês verem como ele tá Olha só Já tá bem estragadinho já Mas Até que nas pontas Eu não se desfaz tanto não Mas a raiz aqui, ó Já tá bem Ruizinha já Estragou bastante E Eu demoro pra lavar o cabelo mesmo, viu gente? Eu não fico lavando o cabelo direto Assim, no meu primeiro ano de Big Shop Eu fiquei lavando o cabelo um dia sim um dia não Mas hoje em dia eu não fico lavando esse tanto de vez não Porque Ai Me dá uma preguicinha Mas Hoje é domingo Eu já vou lavar Porque não tá chovendo E é isso Eu vou estar usando esse shampoo Que é o da Seda E eu volto daqui a pouquinho Pra mostrar pra vocês a hidratação caseira que eu vou fazer, tá bom? Então A hidratação caseira de hoje vai ser com essa máscara Ela tá novinha Eu comprei ela essa semana Ela é lançamento da Scala, gente Ela é de maracujá E óleo de patauá Vou usar azeite E glicerina Eu vou colocando a quantidade aqui Que eu acho que é necessária pro meu cabelo Sei lá, umas três colheres, quatro Porque eu tenho muito cabelo, né? Azeite vai no olhômetro mesmo, como sempre Glicerina também Vai tudo No olhômetro E agora é só aplicar no cabelo Tô aqui hidratando meu cabelo já, ó Aplicando a máscara E vocês devem até pensar assim Nossa, mas ela demora muito pra lavar o cabelo Bom, gente Isso vai de cada pessoa, né? Por exemplo Eu não vejo necessidade de estar lavando meu cabelo com tanta frequência Sendo que ela ainda está boa Então Tem gente que lava um dia sim, um dia não Tem gente que lava dois em dois dias Eu lavo quando eu vejo que meu cabelo já está precisando ser lavado Eu não fico com todo dia, certo? Às vezes eu lavo de dois em dois dias Às vezes não Às vezes eu demoro igual Dessa vez Porque eu lavo em terça e já estou lavando no domingo Eu acho que isso vai dar necessidade de cada cabelo, né? E se o cabelo está ficando bom Por que lavar? Não é mesmo? Então é isso, gente Eu vou aplicando aqui E depois eu vou deixar de 30 minutos E depois eu vou finalizar, tá bom? Então, gente Já terminei aqui Está meu cabelo finalizado Olha Prontinho E, gente A parte que eu tenho mais preguiça Que eu menos gosto de fazer É finalizar Vou confessar para vocês Me contem aqui Qual a parte que vocês detestam Se é a de hidratar De lavar Ou de finalizar Porque eu acho que finalizar Dá mais trabalho Porque eu gosto do meu cabelo Finalizado bem direitinho Como vocês viram aí nos meus vídeos De finalizações Então eu gosto dele assim Bem bonitinho Bem finalizadinho Porque senão não adianta E não amanhecer é bom Então é a parte que mais me der trabalho E a parte que eu menos gosto Então é isso, gente Ele vai deixar ele secando aqui E amanhã eu mostro para vocês, tá bom? Hoje é segunda-feira O último dia Desses sete dias Que eu estou gravando para vocês E meu cabelo está assim Então, gente Ontem, como vocês viram aí Que eu lavei o cabelo Ele não secou totalmente Porque o tempo ficou meio chuvoso E não secou Aí ele terminou de secar À noite Então ele amanheceu Durinho do creme A única coisa que eu fiz Foi amassar Aí hoje eu amassei Dessa forma Porque ele já estava Quase só do seco ontem, né? Aí eu só fiz assim Dei uma sacudida Na raiz Hoje E ele está assim Está bonito Olha vocês dele Meio esquecendo de chuva Porque geralmente Meu cabelo não gosta De tempo de chuva Ficou assim, gente Então agora é só aproveitar Os day-afters Que eu vou ter pela frente Porque como vocês viram Eu tenho muitos day-afters, né? Dá para aproveitar bastante Esse cabelo E é isso que eu faço, gente Diariamente Para vocês verem Eu não faço quase nada Praticamente, né? Eu só lavo Tiro o dia para lavar E os outros dias Deixa a vida me levar Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se inscreva aqui no canal, tá? Se você ainda não for inscrito Deixe seu joinha para mim, tá? Compartilhe com as amigas Se você gostou Um beijo E até a próxima Tchau